Bilhões de anos atrás, um planeta colidiu com a Terra. Um evento deste porte poderia ter criado a Lua e pode também ter trazido vida extraterrestre para o nosso planeta. Que marcas deste planeta ainda existem na Terra hoje? Pode haver vida nas profundezas da Terra? Essa forma de vida pode ser uma civilização avançada de alienígenas humanoides? Este é E.C. E isso é o que aconteceria se alienígenas vivessem no interior da Terra. Há 4,5 bilhões de anos, Theia, um protoplaneta do tamanho de Marte, atingiu a Terra. Esta colisão espalhou pedaços dos dois planetas no espaço. Muitos cientistas defendem que essas partes acabaram formando a Lua, mas o que aconteceu com o resto de Theia ainda é um mistério. A existência de bolhas dentro do manto da Terra, conhecidas como grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento ou simplesmente como superplumas, pode ser uma evidência de que partes de Theia se fundiram com a Terra. Esses pedaços têm até mil quilômetros de altura e várias vezes isso de largura. Eles ficam embaixo da África e do Oceano Pacífico, encaixados no núcleo da Terra como um par de fones de ouvido. Mas outras teorias, algumas com séculos de existência, sugerem explicações bem diferentes para o que pode haver debaixo da superfície. Um paraíso tropical exuberante para alienígenas. A Terra é composta por quatro camadas, a crosta, o manto e o núcleo externo e interno. Nunca nenhuma exploração abaixo da crosta terrestre foi bem sucedida. Então não sabemos muito sobre as possíveis realidades abaixo de nós. Isso motivou especulações incríveis como a teoria da Terra Oca. De acordo com ela, nosso planeta pode ser uma série de esferas aninhadas em torno de um núcleo central. Entre essas conchas, podem existir atmosferas capazes de sustentar vida. No século XVII, Edmund Halley, o cientista que descobriu o cometa Halley, apoiou essa teoria. Muitos outros sugeriram, inclusive, que um pequeno sol poderia estar pendurado no centro da Terra. E plantas, animais e humanos poderiam estar vivendo lá. E não apenas humanos, mas uma raça de super-humanos. Imortais com tecnologia sofisticada o bastante para construir centenas de cidades subterrâneas. Mas se houvesse alienígenas dentro da Terra, quais seriam as condições de vida? O interior do planeta pode ser um paraíso encantado? Ou mais se parece com um lixão quente e infernal? Para visitar uma dessas grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento, você teria que descer 2.900 quilômetros abaixo da superfície. Você se veria cercado por magma, com temperaturas de até 3.700 graus Celsius. E o peso da crosta e do manto acima de você aumentaria a pressão para mais de 237 mil vezes a pressão presente na superfície da Terra. Seja lá o tipo de vida que possa haver no nosso subsolo, uma coisa é certa. Eles precisam ser resistentes a condições bastante extremas. E essas formas de vida teriam que evoluir para extrair oxigênio diretamente do magma. Ou viver sem esse gás. Elas sobreviveriam sem qualquer luz solar. A radiação seria a fonte primária de energia. Para a sorte delas, o decaimento de urânio, tório e potássio na crosta e no manto da Terra já são a principal fonte de calor no interior da Terra. Pode haver todos os tipos de criaturas desconhecidas lá embaixo. Mas até que algum de nós consiga suportar a pressão e o calor para descobrir, nunca saberemos. Quanto à Terra Oca, é bom imaginar um mundo paradisíaco sob nossos pés. Em vez de camadas e mais camadas de rocha quente e derretida. Talvez haja a vida alienígena lá embaixo. Assim como todos os ETs aquáticos escondidos no lago mais profundo do mundo. Ah, espera. Isso é uma história para outro. E sim. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI. Todas as semanas. Tchau. Tchau.